Olá, muito obrigado por visitar o nosso canal. Neste vídeo vamos fazer uma pequena visita ao Parque Nacional de Maputo. O parque, a cerca de 70 km da cidade de Maputo, é facilmente acessível através da Estrada Alcatruada, que liga a cidade de Maputo à Vila Turística da Ponta do Ouro. A circulação dentro do parque está reservada exclusivamente a viaturas com tração às quatro rodas. Na sequência das chuvas que se têm abatido sobre o país, grande parte das estradas do parque estão alegadas e intrasitáveis. Com a abundância de água e diversas lagoas cheias, os animais encontram-se espalhados por todo o parque, dificultando assim a sua visão. O grande ausente desta visita foram os elefantes. Por mais que os procurássemos, não conseguimos encontrá-los em todo o parque. Apesar da ausência dos elefantes, uma visita ao parque constitui sempre uma experiência prazerosa. Experimentámos sem grande sucesso colocar uma câmara de caça. Os únicos animais capturados pelas suas imagens foram os dois elefantes, eu e o meu amigo, que já foram colocados. Apesar da ausência dos elefantes. Apesar da ausência dos elefantes. Nas margens do Lagunella, no interior da reserva, fizemos um pequeno piquenique enquanto apreciávamos a bela vista. E assim concluímos mais um vídeo. Espero que tenha sido de vosso agrado. Caso assim seja, não se esqueça de carregar no botão like e subscribe. É grátis e ajuda o canal.